Salve, salve, galera. E aí? Tudo certo? Meus amigos, é o seguinte, hein? Estamos aqui em frente à Câmara do Sport de Cascavel. A manifestação, 16 horas, está tomando corpo. Várias pessoas estão aqui. Alguns vereadores também, amigos nossos. Aqui o Gil também, de Cafelândia, amigo nosso, presidente da Câmara. Parcerar juntamente com os demais amigos. Gente vindo pra casa, olha só aqui. Que massa, galera. Independente da situação, tem que se posicionar, tem que pegar firme. E o que a gente vê é o seguinte, não pode engolir. Não tem que ser dessa forma, não. Todo mundo tem que se posicionar. E pedimos a vocês agora, galera, que estão aí ligados no nosso Facebook, divulguem pros amigos, chamem a galera. WhatsApp, Instagram, Facebook. E também bota a boca no trombone. É um absurdo esses pedágios que estão chegando. Goela abaixo. Já está pronto. O Cascavel e o Toledo está pronto. A quem tem interesse? Pra quem está interessando pedagiar? Implantar uma praça de pedágio aqui entre Cascavel e Toledo e tantas outras. É um absurdo. Viu? Beleza, meu querido? Sempre é bom rever. Parcerar com os nossos companheiros, com os amigos também. Meu irmão, vamos pegar firme, né? A gente está vendo o seguinte, um absurdo, uma manifestação importante de salutar, posicionamento, uma movimentação aqui em frente da Câmara Municipal. Você já posicionou lá, hein? Já mostrou a sua firmeza em postura pra defender o cidadão, o povo que paga a conta. Então, te parabenizo, meu brother. Obrigado, Serginho. Não só a Câmara de Vereadores, né? Mas acho que a população em geral. Estamos aqui com a Vereadora Fernanda, né? A nossa vereadora lá, a Vereadora Rosa, Samuel, Pimentel. E toda a Câmara de Vereadores de Cafélanda também já sinalizou, né? Que é contrário a essa nova forma de pedágio. Nós não podemos aceitar, porque a nossa região é uma região do agronegócio, né? Que é onde os condutores já estão cheios de despesas e tudo mais. E não temos que ampliar mais despesas pra eles, pra tirar o que é um pouquinho de ganho que eles têm. Nós também representamos o Saludão Cooperativa, né? Que também é uma luta nossa, né? Porque esse tipo de modalidade não entra, né? Principalmente, essa maquiagem que está sendo feita, não está sendo discutida pela população. Está sendo feita de uma forma que nós não concordamos, porque o maior interessado nessa situação é a população que não está participando da principal discussão que é agora, na renovação dos pedágios, que é o momento oportuno que nós estamos fazendo isso. Verdade. E a manifestação é importante de todo mundo, né? A voz da população, nós somos opostos, né? Com certeza, Sérgio. Eu acho que a gente unido, eu acho que cria mais força pra lutar contra essas praças de despedagem. Essas duas aqui que temos, Cascavel e Toledo, e as demais que estão sendo destacadas aí, né? Eu acho que somos contra nós, trabalhadores e cooperativas também. Perfeitamente. Parabéns pelo posicionamento. Digo, né? Eu estou trazendo também os amigos também, chegando também os vereadores de Catalanche. Isso é legal. Galera, isso aqui, ó. O presidente da Câmara, de Catalanche, daqui a pouco tem trabalho, tem sessão, mas independente, veio aqui pra poder mostrar a sua indignação e trazer corpo pro movimento. É isso que nós precisamos, as pessoas têm que se guerrearem. Não adianta só ficar na zona de conforto, tem que sair da zona de conforto e falar. Tem que ser combativo, porra. Obrigado, meu. Estamos juntos. Obrigado, Sérgio. Obrigado, vereador. Tudo bem com você? Parabenizar vocês também pelo empenho, pela batalha e vocês estarem aqui também nessa manifestação. Vamos mostrar que é importante nós estarmos unidos a favor da população. Com certeza, nós que agradecemos o seu convite também, de estarmos aqui. Com certeza, nós estaremos lutando juntos pra que não se crie mais praças de piedade, porque a população precisa, assim, ter livre acesso de municípios ao Brasil, pra trabalhar e pra sustentar suas famílias. Perfeitamente. Parabéns pela adesão. Vamos ver. É isso aí, ó. Que legal. A gente vê que muita gente chegando, vários amigos aqui, dando entrevista, conversando. A gente tá aqui, ó, mostrando o que é importante. Deixa eu conversar também. Daqui a pouco eu vou conversar aqui e já aproveitar. A gente vê a dona de Catrões. Agora, muito importante aproveitar a entrevista aqui pro Jota. Importante a adesão de vocês, vocês estarem aqui juntamente com o presidente Dio, mostrando a força também de vocês e o posicionamento, né? Que, na verdade, agora mostra quem é quem. O posicionamento de quem defende a população ou defende o interesse aqui do pedágio. Com certeza. Nós temos que defender o interesse da população e nós, até porque nosso município se liga um do outro. Várias pessoas trabalham em outras cidades, então depende desse pedágio. Eu mesmo sou uma pessoa que defendo de se locomover a minha família de uma cidade pra outra, porque nós trabalhamos na área da saúde e já é um valor altíssimo que a gente paga no pedágio e até porque agora tentando implantar mais pedágio em outras praças de pedágio, não podemos admitir isso. Perfeitamente. Parabéns pelo posicionamento. Forte abraço a vocês, tá? Obrigada. É isso aí, meus amigos. É o que a gente vê, é isso aí. É importante cada um se posicionar. Nós temos que falar a respeito disso aí. Está vendo meus amigos também? Sou certo. Mas, amigos, importante demais. A gente vê o seguinte, independente do número de pessoas ou não, é posicionamento. Quem é favorável e contrário. Então, uma barbágio, uma palhaçada e acabou a palhaçada, né? Não sabe. Discurso agora. Ah, baixinho, um valor adequado, um valor adequado, caramba. Essa frase de pedágio aqui, você está pronta. Cascavel Atoledo, né? Está pronta, meu irmão. Os caras querem cobrar por quê? Eu quero dizer assim, Serginho, pra você e pra todos que estão acompanhando aqui, eu sou contra Cascavel Atoledo, pedágio. Tem que ter pedágio? Tem que ter pedágio. Mas o que acontece? Um preço justo. Mas, nesse divisa entre Cascavel Atoledo, um lugar onde tem várias pessoas daqui que moram em Toledo e outras que trabalham em Toledo e moram aqui. Então, essa praça de pedágio aqui, Cascavel Atoledo, sem chance. Isso aí é um absurdo. Então, deixar meu posicionamento aqui, junto com vocês, sou contra o pedágio. Mas, nesse caso, tem que ter um preço justo. Mas, Cascavel Atoledo, sem chance. Sem chance, porque já está pronta, né? Exato. Está pronta. Por que tem esse pedágio? É um absurdo, né? Não tem porquê. Se o governo trocou outra praça lá, que foi para Mauá, né? Por que não trocar aqui de Cascavel Atoledo? De Cascavel Atoledo, até como eu estava conversando agora com o Bordesirco. Sinalização, nós não temos realmente muito ruim. Quando chove, é um perigo danado. Mas, nem por isso, nós precisamos de pedágio. Nós vamos ter dinheiro para recuperar essa estrada e não vai ser um valor alto. Nós já temos a duplicação. Então, nós não precisamos realmente de pedágio daqui para Toledo e acabou e não tem conversinha bonita, não. Nós não vamos aceitar e acabou. É isso aí. Tem que ser posicional, né? É posicional. Cascavel Atoledo é inadmissível, né? Essa praça, né? Não tem comportamento aqui. Perfeitamente. É isso aí, meus amigos. Que bom que estamos aqui. Pessoal, eu entendo que tem muita gente trabalhando. 16 horas e lá vai pedrada. 16 e 24, 25. Então, eu sei que é complicado. Mas, como eu falei antes, não podemos é deixar. Porque se deixar dessa forma, galera, vai ser igual a abaixo como sempre é. Como sempre é feito. Tô vendo aqui, tem outros amigos vereadores também. O Sr. Líria. O Dr. Hermos. Líria, eu tô aqui no nosso Facebook, é o Vivaça aqui. Tiago, Celso, os demais amigos. É o seguinte, né? Essa palhaçada de ficar nessa vibe, se não se enganar. Cada um quer se enganar. Na verdade, nada mais salutar, nada mais justo, né? Defender quem merece que a população. Então, é um absurdo. É, até muito bem colocado. A quem interessa, né? Essa praça de pelagem. Isso aí, né, Líria? A conta vai pro trabalhador. O grande empresário, o produtor rural, o vendedor de serviço, ele vai transferir o aumento do custo da sua mobilidade lá pra ponta. Então, a classe trabalhadora que mais paga imposto nesse país, né? Que cada vez tem seus salários mais arrochados. Que sente a crise de forma mais ampliada. Vai pagar o pedágio, o custo, né? Dessa concessão. Por mais quantas décadas, gente? Já não pagamos o suficiente. Já não demos lucro o suficiente pra essas empresas. A pergunta do Serginho hoje tem que seguir com o ano. A quem interessa, além das concessionárias, a proposta de pedágio que tá aí? A questão não é só Toledo Cascavela. A questão é a lógica do pedágio do Paraná, que penaliza a cidadania paranaense. É isso aí, Líria. Mandou super bem. Doutor Hermes. Então, essa praça de pedágio de carágio, Líria, é um contrassenso, Serginho. Porque se nós pensamos aí no crescimento local, que vai acabar fundindo as duas cidades da metrópole, como é que a gente vai botar uma praça de pedágio pra comunicar esses dois braços da mesma metrópole. Realmente, vai acabar penalizando o meuta, que vai pagar mais, e esse negócio de dizer, olha, vem um pedágio baratinho. Não, é uma falácia que não podemos engolir. Primeiro coloca, olha, é baratinho. Daqui a pouco vai ter um degrau tarifário, só do 40%, mais 40%, daqui a pouco tá caro igual. Então, a melhor coisa é matar no Ninho. Não deixa vir. Isso aí. Celso Amolim também já... Concordando com toda a fala dos nossos colegas vereadores, das pessoas que estão aqui, tem outro fator, vocês vão ter que pagar a pedágio, então vamos tirar o IPVA. O IPVA já é um recurso para arrumar as rodovias. Então, vamos tirar o IPVA, vamos baixar outros impostos, ou vamos pagar mais essa conta? Então, não queremos pagar mais uma conta, queremos que os governos venham cumprir o seu papel. E o seu papel é preservar as rodovias e sem pedágio, com certeza. Principalmente, sem pedágio de Cascavel, Toledo, de jeito nenhum. Isso aí, senhor. Na verdade, é uma manifestação importante demais. E o nosso posicionamento também, né, meu amigo? Com certeza, Serginho. 21 vereador aqui a favor desse protesto, que é uma vergonha para nós aqui da região oeste, principalmente de Cascavel, entre Cascavel e Toledo, que essa praça é inadmissível. Não podemos aceitar isso aí. Isso é uma vergonha para a população. Isso aí é dar um tapa na cara de cada cidadão, que é aquele que contribui, aquele que vota, aquele que faz crescer a cidade. Então, nós temos que unir essas forças e não ao pedágio. Não podemos aceitar. Perfeitamente, isso é legal. Uma manifestação super legal de cada amigo nosso. Vamos começar também com a Samanta, nossa grande amiga aqui, trazendo a Max. Samanta também já de pronto. Você, como sempre, mesmo correria, trabalha pra caramba, com a família, largou para vir aqui, se manifestar. Com certeza. E mostrar também a indignação com essas coisas de pedágio, com essa praça de pedágio que quer ser imposta aqui, principalmente em Cascavel também. Com certeza. Ninguém mais aguenta ficar pagando a conta, a conta que está mal feita e está sempre caindo nas costas do contribuinte. com certeza nossos produtos, nossa capacidade de brigar no mercado comercial vai ficar pior, vai ficar em desvantagem. Sem contar que está sendo colocado o doelo abaixo. Eu acho que não é assim. Nós temos hoje uma população muito mais consciente dos seus direitos e muito mais proativa. Então, a gente tem que se unir disso para ir realmente tentar construir uma sociedade melhor. A gente vai ficar falando discurso e daqui a 30, 40, 50 anos nós vamos estar na mesma situação. Então, por isso que nós estamos aqui hoje, né, Serginho? Perfeitamente. Inclusive, defesa das futuras gerações. Exatamente. Em 30 anos vai pagando. Vai passando os nossos filhos e netos que vão ter esse problema. Na verdade, fica lá contratos obscuros, fechadinhos, só alguns se detêm. E novamente, eu falo aquela pergunta de quem interessa, além das rodovias e quem tem interesse das concessionárias, a quem tem interesse dessa praça? Está aí, grande pergunta. Quem está por trás de tudo isso aí? Aparece aí, o quanto as vinhas das parzinhas de escondidão, com a sacanagem, né? E vamos continuar firme. Parabéns, Samanta. Obrigada. Para vocês também, a gente agradece porque a gente está tendo o apoio, que vocês são nossos representantes e é nesse momento das dificuldades que o povo está sofrendo que os representantes têm que vir e agir porque a gente elege para trabalhar junto. Então, a gente traz a demanda e vocês abraçam aí. Claro, que se for uma coisa injusta, também, que os nossos homens públicos não vão querer atuar. E, mas, é um pedido muito pertinente, eu acho que a gente tem que brigar por tudo. Maravilha, obrigado, Samanta. Vamos que vamos, né? Deus quiser. Está vendo o Ariel também aqui do Pelipejo, está vendo o Carvalho, o Carvalho. Bom, posicionamento firme, não tem que ter esse pedágio, não é Ariel? Com certeza, meu nobre vereador, isso é uma afronta à sociedade civil cascavelense organizada. Colocar um pedágio numa via que já foi duplicada com recurso público, isso aí é uma desavença a toda a população que confiou o voto nessa gente e entregou-lhe a vitória. E agora estão levando o derrasteiro o nosso povo. Estão levando o derrasteiro o micro, o médio, o empresário, que já tem o seu salário que morre com 27% do imposto para pagar contas de água, se manter, alimentação, transporte e tudo do gênero. E como que fica a situação deles? Cadê a consciência desse povo? A verdade é que esses políticos traíram, eles estão contra o povo, eles estão eliminando o povo através de interesse obscuro, através de interesses que são de meia dúzia. A gente tem que ser gay enquanto sociedade civil organizada contra essa baixa que está sendo proposta aqui na região. Caso contrário, as futuras gerações serão extremamente penalizadas pela nossa inércia por ficar parado, por não se movimentar. Nós precisamos agora reorganizar todos os setores da sociedade civil cascavelense para militar contra essa atitude tirana que está sendo imposta sobre a população. Exatamente. Isso aí, Ariel. Isso aí, morou super bem, defendendo também a juventude da galera. E também manifestação firme e forte aqui que nós vamos conversar junto com os nossos amigos. E assim, todo mundo já olhando a conversão porque é o seguinte, galera, a palavra que nós estamos vendo sempre é o pedágio e está vindo. Então nós temos que acabar. Maurício Teodoro também junto, juntamente com a Leste. Maurício, temos que manifestar, temos que posicionar. Vejo já no grupo que está acontecendo uma manifestação muito importante e acabamos fazendo sua parte mostrando realmente a cara, mostrando que não tem que ter esse pedágio absurdo que está chegando aí, principalmente nessa questão de Cascavel Toledo que vai também arrebentar com sede volada e com muita gente. Não vejo somente Cascavel Toledo. As 17 novas praças de pedágio estão sendo implantadas. Novas praças de pedágio estão sendo implantadas. 60% delas são exatamente no Oeste e Sudoeste do Foraná. Então não é Cascavel Toledo. É o Oeste e Sudoeste que está sendo prejudicados com essas traças de pedágio. E o resto? Será que nós temos que carregar essa cruz sozinhos? Sozinhos? E outros? O contrato é por 30 anos, renováveis por mais de 30 anos. Quem está vivo hoje, está aqui discutindo, não vai ver o fim desse pedágio. Não vai ver o fim desse pedágio desse contrato. É isso que nós temos que pensar. Já foi muito bem amarrado já no ano passado, né? Muito bem amarrado, agora novamente vão amarrar de novo e quem vai pagar essa conta novamente será nos mortos. E aí vem a quadraça. Por que não fizemos antes? Porque o próprio governo dizia que o contrato não estava pronto para a discussão com as pedagiadas, com as posicionadas. Então mentiram para nós. Dizendo que o contrato não estava pronto. De uma hora para a outra tudo aconteceu. na calada da noite. Principalmente, escuramente. E novamente fica a pergunta que eu sempre vou colocar. A quem interessa esse pedágio? A quem está por trás de tudo isso? Porque na verdade, galera, está aí, o conscionário que não tem interesse. Mas quem mais está por trás de tudo isso? nós temos que nos posicionar. Parabéns, parabéns, Obrigado. Obrigado. muito forte aí. Está vendo aqui, meu querido amigo, batatinha. É um cara guerreiro também, que eu gosto demais. Um cara que é firme de posicionamento, contra esse abuso, essa sacanagem, essa roubalheira de pedagem. É um absurdo, né, galera? Isso é um absurdo, totalmente contra. Antes, a gente tem que ir a Toledo, 30 e poucos quilômetros, tem que pagar um pedágio para Toledo, quer dizer, não dá para aceitar. É isso aí, Césarinho. Você sabe que você, meu grande parceiro, tem uma admiração muito grande por você. e tamo junto nessa aí. Com certeza, porque é o seguinte, galera, a gente vê o dia a dia, aqui o momento, eu tenho que ir, eu já se manifestou também, contra esses pedais. Meu, é importante demais, né? Olha só a mobilização independente, aqui o batatinho, com grande representante, a parte aqui que todo dia defende a população, mostra aí o orgulho pra gente aí, que o teu trabalho é salutar, é solidário, ajuda tantas pessoas. E agora é o seguinte, não tem como se falar, não é mesmo? Você é o reeleito pela população, defendendo o que é certo, nós temos que defender o povo, não defender o interesse de concessionária e muito mais esquemias de grupo. Com certeza absoluta. Veja bem, que o governo fala muito em baixar, baixar, baixar esse pedágio que já fomos taxados por 24 anos, mas ao mesmo tempo, se ele baixar alguma coisa e pôr mais 15, ele não baixou nada. É uma farsa do governo. Nosso governo, de repente, se ele pôr mais as 15 praças que ele tá falando de colocar, colocar, então esse percentual que ele vai baixar não baixou nada, porque se a pessoa já gastar paixão com aquelas que já tem, mas colocou mais, vai gastar 120, ou seja, é uma farsa desse governo ratinho justo. isso aí. Na verdade, o discursinho é o seguinte, é o governo federal, o governo estadual, assim, não tem que ter essa sua sociedade. Tem que parar. Nós vivemos uma pandemia, problema financeiro, muita gente desempregada, falta de geração de emprego, e agora esse é o momento que vem mais imposto. O combustível tá um absurdo. O gás da cozinha. O gás da cozinha é absurdo. E sobrevive de que jeito, me diz aí, como a família consegue pagar a conta com 3, 4, 5 filhos, e aí? Aí o produtor rural precisa escoar a produção, como é que faz? O cara que mora nessa região entre Cascavel e Toledo precisa atravessar com soja, com milho, com feijão, com franguinho, com porquinho, como é que faz? É complicado. Acho que não dá pra aceitar, né? Não dá pra aceitar. E outra coisa, nós colocamos aí na região também, ali em Sul-Oeste, o maior problema, Lindo-Oeste, daqui a pouco galera de Lindo-Oeste. Meu Deus. O que a gente tá pedindo aqui é as câmaras municipais, galera lá, cadê o pessoal da Camop? Vamos lá, cada vereador tem que se posicionar. Eu vendo aqui um dia o presidente aqui na Câmara de Cataluña estava aqui, ó, com vários vereadores aqui se posicionando, filho e pote. Outros vereadores também, amigos nossos, que chegaram aqui, ó, e continuam. vários amigos aqui que estão aqui se posicionando. Precisamos de vocês. Na verdade, nós vamos poder nos deixar aceitar. Obrigado, Batatinha. Obrigado, Lindo. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos em frente. Muito bem, meu querido. Temos que posicionar essa barbárie de sociedade. É verdade. Vamos jogar essa luta aqui, vamos batalhar, né, com o nosso direito, né? Não só a luta de conto, né? Vamos parar aqui de lutar e vamos começar a cirurar uma coisa. Obrigado e parabéns por estar junto com a gente nessa manifestação. Vamos lá. Legal, o Alessi agora tomando uma aguinha. só aproveitar aqui, Alessi. Estou aqui ao vivo no Facebook também, junto do Márcio, aqui a pouco vou trocar uma ideia também, estou fazendo uma foto. Mas é importante demais o show. É isso. Todo mundo, quando falava da questão da tira corrente, do cadeado, mostrar que estamos acorrentados mediante um sistema bluto e sacanagem que vem igual a base. Eu quero te parabenizar por posicionamento, tem que ter posicionamento. O que não pode ficar em cima do muro. Então, o que eu vejo? Muitas vezes, você hoje, na tribuna também já falou, outras vezes, passou a noite acordado, no frio, não pegar. E tentou diálogo. Na verdade, quando a gente teve o diálogo, é de uma forma salutária. Quando não tem jeito, o que o Mário está dando, tem que ser. Entendeu? Tinha que se colocar, tem que se posicionar, né, meu? Bom, primeiro, primeiro, agradecer também o seu posicionamento, Sérgio? Você que é um vereador já de segundo mandato, com respaldo da sociedade. Nós vivemos um momento hoje de indignação, de insatisfação com tudo o que está acontecendo no Brasil, principalmente, nesse momento, no Estado do Paraná. Fomos acorrentados por longos 30 anos, com uns 24 anos no Estado do Paraná, com os pedágios. As estradas continuaram as mesmas, né, as estradas não receberam a infraestrutura necessária, não foi a duplicação até Paranaguá, roubaram, mentiram, fizeram CPIs que não deram nada, tivemos a falácia do abaixo-acaba, nunca abaixou e nunca acabou, e agora nós temos que conviver de maneira muito revoltante com a Assembleia Legislativa, nesse momento, trabalhando a toque de caixa para provar o pedágio no Paraná por mais longos 30 anos. Serginho, eu vou falar pra você, hoje, quase não consegui falar na tribuna, fiquei tomado do PN, neste mundo de injustiças, é o maior contra o menor, agora há pouco me perguntaram, será que não tem um estudo entre a praça de Toledo, entre Toledo e Cascavel? Será que eles não estão vendo que não há necessidade? Eles estão vendo que as pedageiras vão ganhar muito dinheiro ali, por isso vai ter um pedágio entre Cascavel e Toledo e não tem ninguém para nos defender até o presente momento de fato de direito. Nós temos o prefeito Paranjo com o prefeito Lunit da cidade de Toledo, que já conversaram com o Bolsonaro, mas eles não têm o voto como tem os deputados de Cascavel hoje para dizer não a essa sacanagem do pedágio no estado do Paraná. Diz que é barra então vamos lá galera, é o seguinte, vamos lá, tem aqui o Márcio Pacheco, tem aqui o Gugu, tem o Coronel Lins e os demais deputados. Nós pedimos a vocês, literalmente tem que, eu só falo agora, colocar na balança, não é só questão do voto, questão de justiça, questão de solidariedade com o povo paranaense, principalmente da região oeste. É defender, galera, nós pedimos de vocês agora, que entrem em contato, sentem junto com o Ratinho, defendam, cara, não dá, não dá, porque o estudante vai sofrer, o órgão do negócio vai sofrer, pessoas que ficaram desempregadas, porque não vai aguentar, como vai pagar uma treinada? O empresário paga X para o funcionário, agora como que eu vou para Toledo ou vice-versa para Cascavel? A pessoa que já está acamada, depende de ir para Toledo ou Cascavel na questão também aqui da saúde. Então, na verdade, não podemos deixar. E outras praças também estão sendo impostas. Claro, são mais 15 novas praças, só na região oeste com 100% essas praças. Profundamente lamentável. Você vai ali no oeste, antes de chegar ali no oeste vai ter um pedágio. Você vai aqui no Big Peixe, comer um peixe, vai ter um pedágio. Você sai pela outra estrada, sentido Mercedes, teremos outro pedágio. Estamos cercados, estamos acorrentados. Na verdade, estão ilhando Cascavel, né? Estão ilhando Cascavel, uma sacanagem. E nós vamos deixar acontecer isso aí, galera. Pelo amor de Deus. Obrigado, Alessio. Vamos firmes aí, vamos firmes e postos. Quero conversar também com ele. O Mário de Sá está por aqui também, um outro relatador. O Mário de Sá também na área, que os nossos amigos da imprensa todos aqui. Salve, galera. Beleza? O pessoal aqui, tudo bom? Valeu. Salve, meus bros. É o seguinte, meu brother, vamos lá, né, Mário? Nós estamos falando desde o início, um absurdo essa questão do pedágio, temos que manifestar. E é o seguinte, já bem que a galera está vindo, os nossos amigos aí estão vindo, firme e forte, mas precisa de muito mais. Precisa de muito mais adesão das pessoas não deixarem, porque logo, logo, vai chegar a votação lá na Câmara de Serenal. Precisamos vir para as ruas, Serginho. Não adianta mais ficar lá e ficar só se manifestando em um grupo de redes sociais ou em um WhatsApp. Temos que lutar pelos nossos direitos. Em pouco tempo, Serginho, esse novo modelo de pedágio que estão colocando goela abaixo do cidadão vai ficar mais caro do que a gente paga hoje. E mais, sem ter uma certeza de que as obras vão ser realizadas. Então, nós não vamos aceitar. Nós estamos lutando, vamos fortalecer ainda mais esse movimento. Contamos com a participação dos nossos representantes. Você, um cara que desde o início abraçou o movimento, abraçou a causa e a gente vai... Não tem limite. Nós vamos para cima, esperamos que o governo do Estado se sensibilize, venha junto com a população nessa luta, leve até o governo federal, o ministro Tarcísio, que nós não queremos mais pedágio. Nós não podemos pagar mais 15 praças de pedágio no Estado, que já tem um monte de praças de pedágio, caríssimas, e ainda não temos direito a ter nada de benefício. então, nós não vamos aceitar. Mário, parabéns pelo posicionamento, estamos juntos, galera, é isso aí, é esse, querido, essa é a grande paga, beleza? Dá pra falar? Claro, o nome do senhor é? Antônio Scaro. Antônio Scaro, vamos ouvir com o Antônio também. Então, por que os homens aqui não falam nesse assunto? E eu acho engraçado, ninguém fala bosta nenhuma. Esse árvore do dia, é Beto Rincha, Ratinho, esse Diabeira, esse Misturador, não vale mais nada. Moço, eu tô voltando, foi 100 anos, pra hoje nós estamos dando uma merda de um pedágio desse, e querendo botar mais de uma meia dúzia de pedágio ainda, o povo aceita e nós fomos bestas. Mas é fácil, vamos se unir com os caminhoneiros, vamos quebrar tudo essa merda. Entendeu? Olha só o depoimento, Antônio Scaro. Não, aqui tá no meu Facebook, pode falar no bando de filha da puta, que lasca a vida do trabalhador e quem realmente... Porque é o seguinte, o que você tá falando agora, o que essa carágio, olha só, olha só, R$ 63,00, R$ 2,00. É aqui porque, cara, você vai a Foz do Goçun, você precisa pagar caramba. A nossa, eu tô lendo, eu tô planta. Por que plantar? Um cara viajou de São Paulo pra cá, com os parentes meus, chegou no primeiro pedágio de São Paulo, pagaram 18 pau, já um ano atrás. Entendeu? Ligaram lá pros parentes de São Paulo, o moço manda dinheiro pra cá, nós estamos assaltados, roubaram tudo que nós tínhamos. O que aconteceu? Onde vocês estão? Nós estamos fazendo pedágio. Pra quem roubou, foi o pedágio. E em São Paulo, você pagava lá, estranharam o nosso preço aqui. E nós aqui, vizinhos de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aqui baratinho, nós podemos ser desgraçados. Tá certíssimo. Entendeu? O moço, e eu não falo, nós votemos pra todos esses caras aí, Jarmilele, tudo esse diabelo, a gente votou pra nós estar num... Olha aí, falou tudo. Entendeu mesmo? Olha, Jarmilele, Henriqueão, Beto Richa... E o Ratinho tem o mesmo caminho. É, então. O Ratinho vem pegar uma espingara e mudar esse troço, nada, tem o mesmo caminho. Entendeu? Você lembra o Henriqueão quando fez aquele barulho? Sim, sim. Não fez nada? O baixo acaba, não acabou e nem baixou. E o Ratinho, o Beto Richa, ninguém fez nada e o Ratinho tá mais ou menos o mesmo caminho, viu? Depois mesmo, um cidadão, eleitor, contribuinte, vê? Eu também sou de caminhoneiro, tenho 50 anos, sou de caminhoneiro na estrada, aí eu sei como é que é o negócio. Entendeu? E o caminhoneiro, sabe, se ele vai tomar o turno, se ele apoiar, ele não tem coragem pra queimar. Mas se o povo unir, você vai ver se quebra ou não quebra. Isso é precisamos demais. Obrigado, senhor. E agora outra coisa, os 30 anos que estão fazendo, estão fazendo, daqui a pouco vão aumentar, ficar a mesma coisa. que pode provar. Se não é aparente, o Jair Minelli mesmo tá pegando essa merda, eu me duvido muito. Contrato mesmo, obrigado. Depoimento de um cidadão aqui, que é indignado e dá pra ver. Quando nós estamos na nossa rede social, não tem problema, me desculpe às vezes aqui a força de expressão, as nossas falas, um pouco, né, que a gente fica indignado e não tem como falar diferente, meus amigos. Quem nos acompanha na rede social, sabe muito bem que a gente fala não é discurso, é a realidade. A gente tem que defender realmente a população de Cascador. Então, se manifeste, fale, fale com o seu deputado, fale com o seu vereador, fale com a galera, se manifeste, porque senão vai passar, galera. Logo, logo vai ter votação na Câmara Federal, vai ter na LEP, já tramitou pela CCCJ, daqui a pouquinho vai ter a votação. Aí vamos ver quem é quem, quem defende o povo e quem defende o interesse dessa roubalheira ao longo da história, que é esse pedagem absurda. Abraço a todos.